Então, a gente soltou o cabo de freio, a gente vai usar aqui agora uma chave 19 milímetros e uma 14. Com a 14 eu vou segurar aqui, ó, do lado de cá, e com a 19 eu vou forçar aqui essa porca pra mim soltar ela. Porca de eixo, pessoal, geralmente, a maioria dos casos, exceto em alguns raríssimas exceções, ela fica sempre do seu lado direito. Porque se eu coloco essa porca do lado de cá, do meu outro lado aqui, e eu for forçar ela muito, de repente ela tá muito apertada, eu forçando ela aqui, eu posso levantar aqui, ó, a motocicleta e a porca não vai sair. Então, é feito aqui uma convenção, isso aqui é padrão de todas as montadoras, exceto em alguns casos. Porém, a maioria das motocicletas vai seguir esse mesmo padrão, porca sempre do lado direito. Então, ela tá do meu lado direito na dianteira e do meu lado direito também na traseira lá. Tchau!